Hoje então pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha coleção As Ciências Proibidas que é uma coleção no estilo enciclopédia e cada volume então vai falar sobre um determinado assunto envolvendo o mundo do ocultismo, o mundo do sinistro, do macabro, esse tipo de coisa então vamos lá, ela é formada de 20 volumes, eu tenho os 20 volumes aqui e eu vou mostrar pra vocês cada um deles então o primeiro que eu tenho aqui é Iniciação ao Espiritismo essa capa é muito chamativa e nada a ver com o título, o tema né gente Iniciação ao Espiritismo, aí mostra um monstro horrendo desse na capa aí que o segundo volume é esse daqui, Morte e Reencarnação as capas são todas assim, bem chamativas os livros são muito bonitos por dentro, olha pra vocês verem o acabamento como eles são muito belos, são muito bem trabalhados é uma coisa muito bem feita gente, olhem que legal é muito bonito, cheio de ilustrações, cheio de fotografias é uma verdadeira enciclopédia mesmo não sei, o pessoal de hoje em dia não vai saber muito o que é uma enciclopédia né porque todo mundo está acostumado a pesquisar suas coisas na internet mas antigamente quando a gente queria fazer alguma pesquisa a gente tinha que ir na biblioteca e pedir então para as bibliotecárias enciclopédias que falassem sobre os determinados assuntos que a gente queria e então elas nos davam esse tipo de livro aqui pra gente pesquisar e você ia então procurando entre cada uma das enciclopédias o seu assunto que você estava pesquisando no momento e era assim que a gente fazia trabalho de escola naquela época pessoal e essa aqui é uma das enciclopédias então daquela época e a coleção inteira é voltada só para esses assuntos macabros aqui o terceiro volume eu tenho então é Magia, os Poderes Secretos depois eu vou ter aqui então o quarto volume Satanismo e Bruxaria nessa capa bem bizarra o quinto volume Últimas Descobertas da Parapsicologia são assuntos mega interessantes pelo menos pra mim eu interesso demais por esses assuntos ocultistas né então essa coleção é um prato cheio pra mim aqui são adivinhações Os Segredos do Vidente o sétimo volume é Astrologia O Código das Estrelas o oitavo volume então ficou para Poderes e Segredos da Mente Da Origem da Vida ao Fim do Mundo esse aqui então vai falar sobre as teorias de fim de mundo esse tipo de coisa é muito interessante o décimo volume As Sombras, Sonhos, Hipnose e Sugestão o décimo primeiro volume Inesgostáveis Enigmas do Passado esse daqui também é mega interessante então vai falar sobre aquelas construções estranhas que tinham no passado essas construções monumentais e as várias teorias que tem sobre como elas foram feitas aqui nós temos o livro negro dos OVNIs que é um dos meus favoritos e eu achei esse OVNI da capa bem feinho ficou parecendo muito com a Enterprise que é aquela nave de Star Trek não é mesmo o pessoal? Nossa, lembrou demais eu não gostei dessa capa não mas o conteúdo dele é magnífico é muito bonito olhem essas ilustrações gente que ilustrações lindíssimas o acabamento que tiveram com esses livros então é muito bonito é muito bem feito olhem que legal gente o volume de número 3 então ficou para O Signo Secreto Simbologia e Interpretação livro 14 Fantasmas Vestígios de Outros Mundos esse aqui eu tenho certeza que o João Michels meu amigo lá do canal homônimo João Michels ia adorar porque esse aqui então vai falar sobre assombrações e casos famosos das assombrações é muito interessante gente olhem isso olhem que ilustração chocante o volume 15 ficou então para esse daqui Caráter e Destino Quiromancia Horóscopos e Grafologia eu não sei o que é Grafologia pessoal esse aqui eu não li ainda volume 16 Profecias, Lendas e Personagens Malditos e esse aqui é muito legal para quem quer então estudar sobre os monstros mais famosos do horror tanto no cinema, na literatura nas lendas locais de alguns países é muito legal isso aqui volume 17 mais uma vez falando sobre alienígenas aqui temos Evidências dos Ovens Aterrissagens Rápidos e Aparecimentos essa capa sim ficou legal né pessoal e esse livro aqui esse volume é magnífico também olhem já começa com essa folha que eu esqueço o nome dessa folha gente folha de rosto eu não sei o nome mas é muito bonito pessoal olhem para vocês verem que legal que são esses livros olhem um avião aí de repente então OVNIs são livros belíssimos né pessoal olhem essa cena que sinistra aqui então temos o volume 18 que ficou com Civilizações Perdidas Malditas e Esquecidas esse aqui também é muito interessante o volume 19 ficou para Grandes Mistérios do Nosso Tempo e o volume 20 que fecha a coleção é O Livro das Profecias e é muito muito legal também pessoal muito legal então como vocês estão vendo aqui é uma coleção bem grandinha né 20 livros e é muito boa é muito interessante eu adoro essa coleção para quem gosta então desses assuntos de ocultismo mistérios esse tipo de coisa essa coleção é um prato cheio é uma coleção muito bonita e infelizmente ela está fora de catálogo então para você adquirir isso aqui só em Cebos no site da Estante Virtual tem muitos deles não sei se tem todos eu acho que tem todos sim mas tem lá no site da Estante Virtual para poder vender e são baratinhos eu na época que eu comprei essa coleção aqui eu paguei 10 reais cada um deles e a faixa de preço é essa 10 reais 15 reais cada um deles e eu acho que vale muito a pena pessoal é uma coleção belíssima os assuntos são muito interessantes para quem gosta disso aqui então como eu disse é um prato cheio então gente vamos com mais uma daquelas partes do meu enorme já book tour sobre meus livros de terror e hoje eu vou mostrar para vocês aqui então a minha coleção Mistérios do Desconhecido que é também uma enciclopédia de ocultismo e bem semelhante àquela que eu mostrei para vocês agora há pouquinho que é As Ciências Proibidas então vamos lá aqui eu não tenho a coleção completa eu tenho somente 13 volumes e eu tenho esses aqui o primeiro que eu tenho é este daqui Lugares Místicos ele está bem acabadinho porque está meio que arrancando aqui porque esse livro está bem velhinho eu tenho ele já faz muito tempo já mas ele fala então sobre vocês podem ver aqui fala justamente sobre isso sobre os lugares que são bem famosos na nossa civilização e que tem a fama de serem tão místicos como as pirâmides do Egito o Stonehenge lá na Inglaterra e tudo mais e olhem para vocês ver pessoal é muito bonito o livro também por dentro e é daquele mesmo jeito segue um esquema cheio de ilustrações ele é com aquela folha de revista é uma folha mais grossa e é livro muito bonito é uma coleção de enciclopédias muito bonita olhem essas ilustrações gente que coisas mais lindas olhem isso gente olhem essas pinturas e é muito bonita essa coleção olha lá esse capítulo aqui no começo logo vai falar então de Atlântida e Eterna Busca falando de onde pode estar então Atlântida aqui um mapa de como era Atlântida como eles supunham que era Atlântida e pessoal é uma coleção muito bonita é uma coleção interessantíssima e tem assuntos diversos títulos dos mais variados e mais interessantes ainda então o outro que eu tenho aqui é este daqui As Seitas Secretas igualmente interessante também depois eu tenho aqui Bruxas e Bruxarias esse aqui eu li quando eu tinha meus 9, 10 anos e eu fiquei fascinado por ele porque ele é interessantíssimo é muito legal gente nossa essa coleção é inteiramente boa é muito boa só livros interessantes os que eu tenho os títulos que eu tenho aqui são os temas que mais me interessam são os temas que eu fico mais curioso mas ela é bem grande ela tem quase 30 volumes e eu tenho 13 e são muito legais gente e o trabalho que eles tiveram para fazer essa coleção então é impecável é só coisa boa dentro dela é um material bom cheio de ilustrações de fotografias é muito legal essa coleção pessoal eu indico demais para quem gosta então de assuntos voltados ao ocultismo aí eu tenho aqui também os encontros espectrais aqui vai falar então sobre assombrações fantasmas entidades que se manifestaram na terra esse volume também é muito bom é bem interessante também é bem digamos que macabro sabe porque ele vai tratar sobre assombrações lugares olhem esse castelo gente para começar a fotografia pega totalmente o clima do castelo esse clima macabro que esse castelo tem e tem uma história por trás dele muito legal e gente é lindíssimo pessoal essa coleção para quem gosta olhem que legal cavaleiro sem cabeça para quem gosta desses assuntos essa coleção também é um prato cheio aí eu tenho aqui esse daqui evocação dos espíritos depois eu tenho viagens psíquicas a mente domina a matéria os poderes da mente esse é muito bom também os paranormais esse daqui foi um dos primeiros que eu li dessa coleção lá na minha infância quando eu tinha 8, 9 anos olha pra vocês verem pessoal com essa idade eu já li esse tipo de livro já eu lembro que eu tinha que pegar escondido da bibliotecária porque ela não gostava que eu lesse esse tipo de livro então eu ia lá pro fundão da biblioteca fingindo que eu ia pegar algum livro infantil infanto-juvenil eu ia nessa seção aqui que tinha aquela coleção essa coleção completa lá na biblioteca pegava ele escondia lá nos fundos nas últimas carteiras da biblioteca e ficava lendo esses livros lá gente é muito legal olha aqui vocês sabem que legal o assassinato de John F. Kennedy e aqui então uma médium que prevê essa tragédia e era desse jeito pessoal eu li esses livros aqui dessa coleção escondidos da bibliotecária que falava que isso não era pra minha idade aí esse daqui eu tenho criaturas misteriosas esse aqui é muito interessante também assombrações esse foi o primeiro que eu li dessa coleção tenho certeza que meu amigo John Michels ia amar essa coleção em especial esse livro aqui e ele é incrível porque ele vai mostrar vários lugares mal assombrados de verdade casas mal assombradas castelos mal assombrados florestas nossa gente é muito bonito e eles fazem questão de colocar fotografias do lugar e é muito interessante essa coleção esse daqui em especial é um dos meus favoritos dessa coleção olhem esse castelo gente e por fim os dois últimos volumes dessa coleção que tratam sobre o mesmo assunto que é um assunto que eu gosto bastante que é então vocês podem ver aqui o fenômeno ovni com essa capa magnífica muito bonita essa capa e contatos alienígenas com essa capa também muito bonita e assustadora e como eu já falei pra vocês vocês viram aqui é uma coleção de livros muito bonita cheia de ilustrações de fotografias entrevistas com os envolvidos olhem pra vocês pessoas que foram abduzidas e acordaram com marcas e chips implantados nas suas peles é bem sinistro esse livro olhem essa imagem muito legal pessoal olha os círculos nas plantações que todo mundo conhece então gente essa é a minha coleção mistérios do desconhecido infelizmente também é uma coleção fora de catálogo é uma coleção que você não encontra mais pra vender nas grandes livrarias isso aqui você vai só encontrar a venda em cebos e em sites que vendem livros de cebos como o estante virtual livra-livros esse tipo de coisa e é daquele faixa de preço também 10 reais 15 reais 20 reais essa coleção aqui eu tinha alguns já muito tempo já e eu completei daquele jeito digamos assim eu comprei os que mais me interessavam recentemente pela estante virtual e paguei 10 reais 15 reais em cada um e é uma coleção que vale muito a pena pra quem gosta desses assuntos pra quem gosta desses temas é muito boa eu acho que é um dinheiro muito bem gasto é uma coleção de ciclopédias magnífica e eu acho que vale muito a pena pra quem gosta de estudar e ler sobre ocultismo macabro sobrenatural esse tipo de coisa pessoal e agora então nós vamos falar sobre o tão esperado prateleira de livros do Stephen King com todos os livros que eu tenho do cara então pessoal até lá tchau tchau